E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trarem aqui pra vocês mais um vídeo de Milk Responde. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, primeira pergunta, ArthurGamer26, é um membro brabo aí, né? Já tá com uma camisa azul, muito massa. A pergunta dele é o seguinte, se BDZO Universo tivesse continuado, o Ben teria o Super-Homem Tricks do Albido? Ó cara, assim, ele não teria, porque já foi falado muito isso, né? Que, ah, o Ben, a partir do Universo, ele nunca mais ia recuperar os prêmios, nunca mais ia poder virar a forma Suprema e tudo mais. Não foi planejado pelo diretor, entendeu? E também que, assim, o Albido, ele não tem ação de Super-Homem Tricks, ou se dizer, igual a do Supremacia. É um estabilizador aqui, só que ele chama de Super-Homem Tricks. Que, tipo, o Albido, ele ganhou a habilidade de alterar o seu DNA, desde o que eu dou, dobrou nada. Aí, pra estabilizar suas transformações, ele usa esse Super-Homem Tricks e graças ao cristal polimórfico, Ele pode usar as formas Supremas, entendeu? Então, a vibe é essa. Aí, se o Ben fosse usar esse estabilizador, não ia funcionar nele, por causa que ele não tem essa mesma vibe do Albido De transformar através do DNA, entendeu? Então, a resposta é essa. Não, ele não teria esse Super-Homem Tricks do Albido. Pergunta do Alex Tennyson. Quem seria o primeiro a ter os aliens Ultra-Supremos? O Ben ou o Albido? Ó, se a gente for pela lore de Omnivés, né, que o Albido, ele teve, aliás, as formas Supremas, beleza. Aí, ele pensa assim, ah, o Ben, ele tem o Atômico, que é um alien que pode vencer aí o Enormous Álvaro Supremo, uma carência Suprema, um alien que supera aí os Supremos. Beleza, aí o Albido pensa, hum, então vamos pra uma versão, assim, mais poderosa que os Supremos. Aí, ele vai vir os Ultra-Supremos. Faz sentido, entendeu? Varia bastante sentido o Albido se fortalecer ainda mais com os Ultra-Supremos. Agora, se a gente for com uma lore diferente da série, tipo essa que eu falei no vídeo do Se o Asimundo gostasse dos Supremos, então faria assim, sem entender, ah, se o Asimundo gostasse dos Supremos, então bora colocar pra ter uma forma mais poderosa. Aí, teria os Ultra-Supremos. Então, nessa vibe aí, o Ben, ele teria, sim, os Ultra-Supremos primeiro que o Albido. Mas na lore da série, do Prime, o Albido teria primeiro que o Ben. No Prime, o Ben não teria nem Supremo, quanto mais o Ultra-Supremos, mas enfim. Bom, agora temos aí, basicamente, a mesma pergunta de dois caras, né? O Ananias e o Kirito, eles fizeram praticamente a mesma pergunta, só que de maneiras diferentes. No caso, o Ananias, ele perguntou assim, ele foi mais relutante, tipo, ah, por acaso, a nova série de Ben 10 possa ser, possivelmente, uma continuação da saga? Tipo, ele tá ali, será que vai ter, será que não? Agora, o Kirito, ele já tinha certeza, quando é que Ben 10 vai voltar? Tá? E bem, galera, assim, o que eu posso dizer é que tem alguns rumores aí, dizendo que a HBO Max tá fazendo série de Ben 10, mais 13, entendeu? Tem esses rumores aí, só que não é nada confirmado. O Danca Rolial, ele falou que no final do ano, assim, a gente vai ter informações sobre como é que vai ser, essa série, entendeu? Vai ser revelada informações pra gente. Então, galera, é só a gente esperar aí uns 4 meses e tudo mais, vocês que vocês vão passar até fazer vídeo teorizando como é que vai ser essa nova série, se vai ser realmente uma continuação de O Universo, será que o Restore de O Universo finalmente vai fazer o efeito dele, né, que a gente esperava, trazer O Universo de volta? Ou será que não? Será que eles vão fazer aí o sonho do Danca, trazer uma continuação do clássico? Não sabemos, né, mas só o futuro dirá. Perguntinha aí do BenioAzul23, Já que não existe os osmosianos, acho que é assim que se escreve. É, tá certo, tá certo. Então o Agregor é o quê? Vamos lá, muita gente tem essa dúvida. Ó, o Derek falou assim, em algum ponto, nos estágios de planejamento da Seja Temporada de O Universo, o Agregor deveria retornar em uma versão inicial do episódio A Raiz de Todo o Mal, onde ele procuraria o Kevin e se revelaria um experimento criado pelos desentupidores pra duplicar os poderes do Kevin, potencialmente com suas memórias tendo sido fabricadas. Se o episódio saísse, como planejado, o código genético do Agregor teria sido quebrado antes de resultar em sua morte, entre aspas, tendo sido derretido no que Derek J. White chamou de lodo, entendeu? O que o Derek nos quis dizer é que o negócio do Agregor é por causa que ele é um experimento de laboratório feito ali, né, na época que os desentupidores estavam em ação pra derrotar o Ben e tudo mais, só que depois que o Ben tirou o Omnitrix, eles acharam assim, ah, não é necessário, então descartaram o Agregor, entendeu? Basicamente é isso, quiser fazer um clone do Kevin. Pergunta do Pinguim Gelado, parente aí do Lagarto Gelado, né, como seria a fusão do Gigante e o Nanomech? Peraí, Nanomech? Cara, como assim? Você quer dizer que o Nanomech? Agora o Vilgax vai provar o gosto do grandão! Enfim, brincadeiras à parte, a fusão do Gigante com o Nanomech, o Nanogrande ou o Big Mac, né, Big Mac é um nome ótimo. Enfim, cara, o Derek Gelado, ele falou que a fusão do Gigante com o Nanomech seria de uma altura média humana. Pode ficar pequenininho, que é um poder que o Nanomech mostrou, ele fica bem pequenininho, só que ele não pode crescer mais da altura dele convencional, porque o Nanomech não tem esse poder de crescimento e nem o Gigante. Pergunta do meu xará aí, salve Daniel Dorsey. Como o Estrela Polar é o Gravo Ataque, eu não sei escrever, tá certo, só faltou um Tzinho ali no Gravo Ataque. Estou no nome de Tricks, sendo que eles são seres que são, respectivamente, um metal e um planetóide. Bom, isso é relutante, cara, por causa que também temos aí o Ultra T, que ele mesmo fala que é um metal puro. Temos o Diamante, que é um ser vivo baseado em silício, não é Tatenita. Oh, Daniel, dessa vez não escapa, porque no vídeo do Karol que você cantou isso aqui. Baseado nesta informação, eu sendo um celestial vorácio, poderia muito bem alterar a realidade e modificar a estrutura corporal do Diamante, fazendo assim ele realmente ser feito de Tatenita. Eu faço isso ou não? Deixa aí nos comentários. Temos aí o NRG, que ele é um ser de energia, tá dentro do traje, o traje não é biológico, é de metal, mas ele ensina o ser de energia, entendeu? Então, no caso do Estrela Polar e o Gravo Ataque, é porque junto de todos esses, são seres que são sencientes, tem raciocínio ali e tem DNA, entendeu? Tipo esse negócio assim do material, que eles são feitos e tudo mais, isso não influencia. Pra você ter o seu DNA no Omnitris, você tem que ser senciente e tem que ter o raciocínio, entendeu? Mas o Gravo Ataque, que é um dos olhos mais sábios e pacientes do bem, como revelado no episódio Comida da Esquina, né? Os galileanos são sábios e pacientes. É isso, tanto ele quanto o Estrela Polar faz se titar no Omnitrix por terem esses dois aspectos. Pergunta do Vitor Rocha, É possível existir usagens Mega Ultra Supremo? Sim, por causa que assim como o Derek J. White e o Duncan Roleau falaram, a evolução nunca para, poderia sim existir, ser mais evoluído ainda que os Ultra Supremos. Eu expliquei isso assim bem direitinho no vídeo dos Ultra Supremos, se você não viu, clica aí no card. Poderia existir até mesmo o Super Ultra Mega Hyper Power, Funk Advanced Supremo também. E claro, qualquer uma dessas formas não chegam nem perto do meu poder. Pergunta aí do Sr. Bios, O bem pode virar a espécie do Scurid? Ó, essa também é uma dúvida que muita gente tem, mas assim, o que foi dito é que o Omnitrix, ele não contém nem poder aceitar o DNA de uma biogosma, né? Que é a espécie aí do Scurid, por causa que eles não possuem material genético equivalente o suficiente ao DNA que possa ser armazenado, entendeu? Então tem esse problema aí do DNA, tipo, eles têm essa ciência ali, só que pelo esse problema aí do DNA, então eles não podem ser armazenados no Omnitrix. É um caso assim bem específico. Pergunta aí do Chama10, qual série de BNES você mais gosta e qual a Ultra Supremo você mais gosta? Cara, assim, quando eu era criança, antes, a que eu mais gostava era o BNES Supremacia Alienígena. Sim, pasme, né? Muita gente diz que Supremacia é a pior série, só que assim, pra mim, quando eu era criança, quando eu via ali os AIM Supremos, toda a trama ali do Agregói e tudo mais, o BNES virando mais aliens antigos, né? Tipo, no Alien Force ele vira poucos aliens antigos, Supremacia ele vira mais, ele vira aliens novos também. Mano, eu achei aquilo ali genial e foi a partir daquilo ali que eu gostei, que eu comecei a viciar em BNES, a querer pesquisar mais, saber mais sobre o universo BNES em si, entendeu? A partir dali eu virei fã de BNES, aí por isso que eu considerava a Supremacia minha série favorita. Só que depois de um tempo, essa minha opinião foi mudando, eu acho que eu até aqui no meu canal já falei, ah, a minha série favorita é o Supremacia, só que depois eu mudei de opinião, eu achei, não, o clássico é mais marcante, né? Porque foi a partir do clássico que tudo começou, então eu comecei a dizer, não, a minha série favorita é o clássico. E hoje em dia, eu, Daniel Franco Leite, com meus 19 anos, no dia 13 de agosto de 2021, eu considero que a minha série favorita de BNES são todas, sim, todas as quatro séries de BNES são minhas favoritas, eu gosto de dar as quatro, tipo, no mesmo nível aí, todas as quatro eu tenho o mesmo carinho, todas as quatro me marcaram bastante, são elas que me fazem, tipo, ter esse amor todo pela franquia BNES, todas as suas peculiaridades, todas as suas, tem seus momentos épicos, seus momentos marcantes, tem as suas falhas que sempre tem, né? O tipo, nada é perfeito, só Deus mesmo, mas, pra mim, eu gosto das quatro séries igualmente, é só o reboot que eu não gosto, tá entendendo? No mesmo nível que as quatro séries, o reboot fica ali pra escanteio mesmo, entendeu? Mas as quatro séries de BNES da franquia original, eu gosto delas igualmente. Agora sobre Ultra Supremo, o meu Ultra Supremo favorito é o XLR8 Ultra Supremo, que eu acho muito da hora a vibe dele, tem uns a viagem do Flash, né? Com o motoqueiro fantasma ali, tipo, ele ficar bem poderoso, porque eu gosto de personagens com velocidade, aí, o boost que ele ganha, após eu vou ler pra forma Ultra Supremo dele, mano, eu achei genial isso aí. Pergunta do 5B Sarker. Daniel, se você fosse criar a sua própria fanfic de BNES, seja ela a continuação da série original, uma história própria, como seria? Cara, assim, sendo bem breve aqui, se eu fosse fazer uma série assim, que não fosse continuação, eu iria fazer, tipo, assim, uma versão de BNES, pegando todos os elementos do clássico, Força Supremacia e Omniverse, e fazer como se fosse um anime, entendeu? Pegar a essência de BNES, fazendo a mesma cronologia, assim, só que os eventos acontecendo assim, expandindo o universo, porque anime é sempre mais detalhado, né? Então, eu faria desse jeito, entendeu? Para que BNES fosse um anime ali, bem massa mesmo, que não deixasse nenhuma ponta solta, tipo, tudo assim, todo o enredo assim, não teria retcon, eu iria pensar, todo o enredo desde o começo, igual animes em si são feitos, né? Tipo, o Naruto, por exemplo, o primeiro episódio do Shippuden, já era um episódio ali, que tava mostrando uma cena de lá pra frente, e o Boruto do mesmo jeito, eu ia pensar assim, se eu fosse fazer, uma versão de BNES anime, agora, uma continuação, eu faria uma continuação assim, obviamente, né? O Ben, a Gwen, o Kevin, enfim, o Hulk, fazendo uma viagem espacial deles, tudo mais, eu colocaria alguma coisa assim, do pós-altiário, entendeu? Tipo, do Ben, ele lutar contra o vilão, para conseguir o pós-altiário, né? canonizar esse artefato, que eu acho muito legal, aí no final, o Ben conseguir o pós-altiário, poder boostar os seus olhos com combos novos, aí tipo, quando eles voltassem pra terretar o Malgax ali, ele ia, tipo, destruir o Beú todo, bem, ficar com raio, dar uma surra nele, entendeu? Eu também colocaria assim, como eu tenho minha liberdade criativa pra fazer, enquanto nossa, eu colocaria o Itajins fez por fãs, assim, tem os ainda mina, eu colocaria e tudo mais, exploraria mais o multiverso, né? Que nem o Homem-Aranha, né? Ah, tem o Porco-Aranha ali. Porque o Rei do Crime traz destruição, mas o Peter Porc traz disposição. Fala aí, né, galera, se eu cantei o Porco-Aranha, bem, coloca aí nos comentários. Enfim, aí, em Ben 10, poderia ter que nem o Sabedoria falou, o Azimuth do universo que ele tem o Nitrix, o Vilgax que tem o Nitrix, lá nesse universo, ele que é o herói, entendeu? Eu vou colocar esses negócios assim, esses elementos bem da hora, no continuação de Ben 10, o universo. Mas, é, e se esse for o vídeo, espero que vocês tenham gostado, comenta aí quais próximos temas eu posso trazer aqui pro meu canal, que esse dia tá muito massa fazer vídeo, galera, eu só tô gostando demais dos temas que vocês estão sugerindo, dos temas que eu tô fazendo, trabalhar em si, nesses conteúdos de Ben 10 aqui pro canal, que tá só enriquecendo cada vez mais e mais a nossa franquia. E é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal, se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!